Os modos, isso faz parte, mas hoje temos que sair da crise para a vitória, não tem outra escolha, não tem empate, não tem outra escolha, vamos avançar junto com o outro. Isso tem que querer alguém de cabeça baixa, já chegou um tempinho, a gente tem uns empate a dez, então vamos lá para cima dele, vai ser o seu sujeito. Eu quero que ele, eu quero ser campeão, vamos lá. Vai gostar de ser o seu, se você vai ser o nosso nome, venha nós o nosso rei, e eu quero testemunhar, assim a minha posição, um, dólaro ser leador, de todas as cores, assim goreiiria. De todas as cores, para nós, v gehabtas do país. Um, dois, três, rei!